Receita saudável. Oferecimento Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você. Bom dia. Olá. Faz tempo que você não vem para cá gravar, né? Faz tempo, eu estava muito saudável. Eu também. Fala um pouquinho dessa sopa então. Quais os benefícios dela, Fran? Tá. Essa sopa é uma sopa termogênica de abóbora. Deliciosa, super saborosa. Os ingredientes... Já ferveu a aguinha, né? Já, já está tudo no jeitinho aqui para vocês. O legal dessa sopa são os ingredientes funcionais que a gente vai agregar nela aí, né? Tem a pimenta, o biquinho, que é também termogênica. Tem o gengibre, que é super termogênico, né? Ela tem baixíssimas calorias. Então, assim, para uma noite friazinha, para quem gosta de sopa, né? Sim. Para um jantar, é super legal. Quer dizer, só coisa boa, só benefício. Só benefício. Vamos usar o óleo de coco. Com o óleo de coco, a gente espera ele derreter um pouquinho e vamos fricar o alho e a cebola, tá bom? Que esse aqui é aquele famoso refoga. O alho, a cebola. Já, já sobe aquele cheiro. A água já é para ela ter, já tem que estar fervida? É, de preferência. Agiliza bastante, né? Não dá aquele choque. Bom, agora sobe aquele aroma delicioso, né? Sim, ó. Cheirinho e o barulhinho. E o barulhinho de refoga. Vamos lá. Sempre procura usar uma panela ou de inox ou de vidro, né? Por conta dos metais pesados, fazem muito mal para a saúde. Também uma colher com base de silicone é importantíssima para não ter atrito. Bom, fritou. Deixa dar uma douradinha. E já pode colocar a abóbora. Dá para fazer com outros tipos de abóbora também, viu? Não precisa se... Né? Essa aqui é a batata doce. Eu fiz na minha casa esses dias com o iacom, batata iacom. Super legal. E elas vão juntas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, tá? Bom, deixa eu pegar aqui para esse cabinho. Aí. Não precisa fritar, ter tempo aqui de forma alguma, tá? Colocou, você já pode colocar a água. A água é até chegar no... Até cobrir tudo. E isso. Não precisa cobrir muito, não, porque a gente não precisa de tanto, tá? Ah, não vai cobrir. Não, só deixar assim alinhada. Sal a gosto também, tá bom? Deixa eu ver só ajustar, não tem segredo. Prontinho. Aqui, gente, é essa simplicidade, mas vocês vão ver que sabor. Que sabor. Uma delícia. Pronto. E deixa aqui por uns 5 ou 6 minutinhos. Cozinhou por uns 5 minutinhos, 6 minutinhos. É, vai olhando o ponto, tem que estar bem macio, tá bom? Ó, tá bem macia. Tá vendo? Ela tá até quebrando. Muito bem. E é rapidinho, né? Super, é muito prático. Agora, com a ajuda de um mixer, mas você pode também usar um liquidificador, tá bom? É legal abaixar. Já tá pronto. Já tá pronto. Eu vou baixar o fogo um pouquinho. Ah, não vai desligar, vai abaixar o fogo. É, eu vou abaixar o fogo, por quê? Ela vai continuar cozinhando em fogo brando, e aí pra não ficar excesso de água. Certo. Tá bom? Vamos lá. Então agora é só colocar o mixer. Agora, eu vou colocar pra você provar. E aí, Maíta, você me diz o que você achou, tá bom? Certo. Isso aqui, ó, pra tomar num friozinho com o maridão. Ah, muito bom. Maíta, aqui, vamos lá. O amaranto, que é super legal você colocar. Um pouquinho de amaranto. Depois que tá pronta, né? Depois que tá pronta, aí você pode mexer ou não, fica do seu gosto, tá bom? Tá. Aí, cebolinha desdratada, você gosta? Gosto. Então vamos lá, vamos colocar. Vê a quantidade que tá bom pra você. Gente, é muito bom, é muito aromático. Tá bom, tá bom. Tá bom. Pode pôr. Ah, legal. Essa pimentinha biquinha é maravilhosa. Na verdade, o ideal seria, eu picaria ela todinha e estribuiria. Ah, então, aí é gosto. Bom, e o gengibre, tá? Tem gente que usa só o sumo. Depois, você pode mexer esse gengibre pra agregar o sabor, né? Mais gengibre. É muito bom. Eu também gosto muito de gengibre. Ai. Olha, você me diz o que você acha dessa sopinha. Na verdade, eu mexi tudo, né? Você tinha colocado tudo certinho, mas eu gosto de misturar. É, eu também misturaria. Olha. Agora eu vou provar que tá bem quentinho, né? Então, agora você tem uma opção, né? A seu favor, a favor do seu corpo aí, ó. Que legal. Muito bom. Boa, né? Sopa termogênica de abóbora. Maravilhosa. Obrigada. E pra semana que vem, o que a gente tem? Nós vamos fazer um estrogonofe. Funciona. Sem lactose. Maravilhoso. Vocês vão amar.